Pois é, pessoal, parece que o Trump está preparando a sua volta para as redes sociais, digamos, mainstream, né? Ele tinha sido expulso de quase todas elas, daí ele criou a própria rede social, a Trump Social, e agora as redes estão aceitando ele de volta e, aparentemente, ele está querendo fazer esse movimento de retornar para as redes mainstream. Vamos entender o porquê disso e o que isso diz sobre a viabilidade de outras redes sociais alternativas, né? Pois bem, essa notícia foi sugerida por Boneco Inflável, do Peter de Fio Dental, Gromaica, Tamão e Limerindo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. A Meta, né, que é a empresa dona do Facebook, que uma época se chamava Facebook também, mudou de nome, ela vai reestabelecer as contas do Trump no Facebook e no Instagram, né? O Twitter, já há algum tempo, alguns meses atrás, o Elon Musk já retornou a conta do Trump e mais um monte de gente que tinha sido banida. Então, o Trump já pode, a qualquer momento, voltar para o Twitter. O problema é, até aqui, o Trump não voltou para o Twitter. E ele não voltou para o Twitter por quê? Porque ele tem uma cláusula de exclusividade com a Trump Social. A Trump Social é a empresa que ele criou, é dele também a empresa, tá? Mas, de qualquer forma, tem investidores e coisa e tal, então ele não pode simplesmente abandonar o acordo com essa empresa. Aparentemente, segundo diz aqui o pessoal do New York Post, ele já está preparando para deixar a rede Trump Social e retornar para o Twitter, Facebook e coisa e tal. Segundo estão dizendo aqui, o Trump tem um contrato com essa empresa que vai até junho deste ano, junho de 2023. Então, até junho de 2023, não é que ele é proibido de falar em outras redes sociais, não. Ele até poderia falar, mas ele tem que falar primeiro na Trump Social e só seis horas depois falar em outras redes sociais. Então, qualquer postagem que ele faça no Twitter, por exemplo, se a pessoa estiver na Trump Social, ela vai ter acesso àquela postagem seis horas antes. Esse é o acordo, né? Mas ele está indo além disso, ele prefere até nem entrar nesse negócio, nem falar nada no Twitter, no Facebook, talvez até aguardando o momento para fazer o retorno triunfal dele no meio do ano, este ano. Por que o Facebook e o Instagram retornaram a conta dele? Bom, por uma série de motivos. Primeiro porque o Elon Musk mostrou o caminho, né? Olha a importância da aquisição do Twitter para o Elon Musk. Ele acabou servindo como um exemplo para o pessoal, mostrando a importância de estar todo mundo discutindo na rede social, né? Não tem por que ficar proibindo pessoas de discutir. Eu entendo que extremismo realmente absurdo é outra coisa, mas não é o caso do Trump, né? O Trump não em momento algum quis derrubar o governo americano e coisa e tal. Então, não tem por que ver por essa lógica, né? Então, as outras redes sociais mainstream aceitaram o Trump de volta e é lógico que o Trump iria voltar. Eu falei isso algum tempo atrás, depois que o Twitter aceitou ele de volta. Isso cria um incentivo enorme para o Trump voltar. Por quê? Porque ele está pretendendo se candidatar à presidência em 2024, né? E se ele pretende, de fato, ser um candidato viável em 2024, ele não pode ficar falando numa rede social auxiliar. A verdade, ele precisa falar nas redes mainstream, que é onde você encontra a maior parte do público, né? A maior parte das pessoas. E esse é um problema que eu sempre deixei, que eu sempre falei para vocês, né? Isso é um problema realmente porque, embora essas redes sociais sejam empresas privadas, em tese, qualquer um pode criar a sua rede social, não tem nada que impeça as pessoas de criarem redes sociais alternativas. O fato é, uma rede social, ela é tão boa quanto mais pessoas participem dela. Você tem menos gente participando naquela rede social, os seus posts não terão tanto alcance, não terão tanto impacto. Então, isso acaba favorecendo muito as maiores redes sociais, né? Por isso que é muito difícil desbancar o YouTube, por exemplo, como uma plataforma alternativa. Por isso que é difícil desbancar o Twitter também como uma plataforma alternativa, como fez o Trump. Mas lembra aquilo que eu falei para vocês. Você não precisa necessariamente desbancar essas redes para forçar elas a serem menos censuradoras. O problema do mercado é esse, o mercado se equilibra, né? No momento que o YouTube começou a banir muita gente, o pessoal vai para o Rumble. Aí o YouTube começa a pensar, opa, se eu começar a banir muita gente, está indo muita gente lá para o Rumble, eu vou acabar perdendo uma fatia de mercado significativa. O próprio YouTube, para a própria competição dele, por ele estar no mercado, ele acaba limitando a censura, porque justamente percebe o risco dos concorrentes. A mesma coisa com o Twitter e a Trump Social, né? Acabou que no Twitter teve um outro fator, que foi a chegada do Elon Musk, já com esse discurso de menos censura e coisa e tal. Mas é a mesma ideia. Se a Trump Social faz sentido, por quê? Porque ela vai crescer sempre que o Twitter ficar muito censurador, começar a cortar muita gente, começar a banir muita gente, as pessoas vão migrando para outros lugares, né? Alguns foram para o Mastodon, outros foram para o Getter, outros foram para o Trump Social. Mas o ponto é esse, né? Em algum momento, se o Twitter começar a censurar demais, estando no livre mercado, não tem problema, porque daí o concorrente começa a crescer. Aí as pessoas começam a se dividir entre os dois concorrentes. Então, esse é um ponto central aí, né? Então, ou seja, eu acho que o futuro para a Trump Social vai ser complicado, ou seja, eu imagino que eles vão continuar com a rede, mas eu vejo que tem uma certa grande quantidade de redes, né? Na direita, digamos assim, você tem o Gabay, você tem o Getter, você tem o Trump Social. De certa forma, tem muita rede alternativa, isso acaba dividindo o público e sendo uma coisa ruim. Seria muito melhor se tivesse um único centro, um único foco de concorrência com o Twitter, como era na época do Parler. O que fizeram com o Parler foi uma sacanagem. Por quê? Porque naquele momento o Parler estava muito forte e com a saída do Trump, do Twitter, se o Trump fosse para o Parler, ia levar uma enorme quantidade de gente para lá, ia acabar prejudicando o Twitter na época, ia dar esse equilíbrio que eu falo do livre mercado, né? Tiveram que fazer mover céus e terra para tentar derrubar o Parler, um absurdo que aconteceu ali. Mas mostram o quanto eles ficaram preocupados com isso, o quanto eles estão preocupados nesse momento com isso. Bom, que o Trump vai voltar para o Twitter e para o Facebook e coisa e tal, ele vai, porque como eu expliquei, se ele pretende ser candidato a presidente, ele não pode se dar ao luxo. Por mais que ele goste da Trump Social, por mais que ele tenha interesse em crescer essa rede, não sei se ele pode ficar, se dá ao luxo de ficar lá, né? De qualquer forma, ele tem uma equipe de pessoas para postar por ele, né? Nada impede de ele criar conteúdo para lá, um conteúdo diferenciado, alguma coisa assim. Não sei qual vai ser o plano dele, mas essa é a visão. A meta já vai reestabelecer as contas e, em princípio, a partir de junho, o Trump já pode voltar. Vamos ver como é que vai ser o cronograma dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.